Bom, a gente conversa agora sobre a saúde do seu bichinho em casa, do seu pet. Cada vez mais há produtos diferentes para os pets, isso a gente já sabe, né? Uma das novidades é o tratamento oncológico. A veterinária do Hospital Veterinário da Ubra, Karine Marqueur Leal, está conosco. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, obrigada. Bom, alguns vão dizer assim, nossa, tem coisas hoje em dia que o pessoal se passa para os bichinhos, não precisava tanto, enfim. Mas o tratamento oncológico, câncer, vamos lembrar que os bichinhos também têm câncer e isso não é nenhuma regalia. A gente está tratando do bem-estar de alguém que faz parte da família de muita gente, né, doutora? Exatamente. Até então as pessoas imaginavam que algumas coisas que estão disponíveis na PET, a gente já discutiu aqui várias coisas, várias novidades que não se imaginavam para animais de estimação. Mas o tratamento oncológico é uma novidade? Na verdade, ele já existe há bastante tempo, né? Só que realmente é menos divulgado. Sim. Hoje em dia os animais estão vivendo mais tempo, então a gente acaba tendo que dar uma qualidade de vida melhor que eles. E como eles vivem mais, acabam tendo mais problemas de animais idosos, assim como uma pessoa. E os problemas oncológicos estão sendo diagnosticados cada vez mais, né? Até pelo fato de nós termos muitos exames para serem feitos agora. Sim, então só para as pessoas entenderem, acredito que você deve estar imaginando, lá em 1970 os bichinhos tinham câncer também. Tinha um câncer. Só que não se diagnosticavam nem se prestava atenção nisso, né? Exatamente. Não se dava bola, simplesmente. Não se dava bola, né? Agora, bom, é uma preocupação para os seres humanos também. A gente vê a evolução da medicina em certos casos. Se fala, por exemplo, tanto se discute no Brasil a pílula do câncer. No caso dos animais, a medicina evoluiu a tal ponto? Hoje a gente tem tratamentos e diagnósticos similares? Sim, sim, evoluiu muito. A gente já consegue chegar a um diagnóstico definitivo que não seja na necropsia do animal. A gente já tem laudos de citológicos, estopatológicos. Acabamos fazendo a remoção dos tumores para, então, depois tratar com quimioterapias. A gente tem terapias alternativas também, como a criocirurgia, além da retirada dos tumores. Sim. E, principalmente, a quimioterapia mesmo, hoje em dia. Bom, você de casa, você pode participar da nossa conversa no 9588-2374. Esse é o WhatsApp, você bota no seu celular, manda aqui a participação. Pode mandar uma foto do seu bichinho para a gente botar no ar, como a gente sempre faz no quadro PET, para que os telespectadores que estão nos assistindo, com seus bichinhos, às vezes, do lado, mostrem aí, tenham o seu momento de fama, os seus 15 segundos, e até mesmo perguntas. Alguns podem estar enfermos nesse momento e o pessoal em casa deve estar imaginando que tipo de câncer são similares, por exemplo, aos cânceres que os humanos têm. Fico pensando, por exemplo, no câncer de mama e os bichinhos também têm ali, né? Então, é similar, é parecido, pode acontecer? É, cadelas é bem comum ter câncer de mama, tá? Hoje em dia a gente já preconiza a castração mais cedo, né? Antes do primeiro cio ou logo em seguida o primeiro cio, para reduzir essa taxa de tumorações. Tem relação, então? Tem, tem relação com a parte hormonal do animal, né? Nos machos também a gente recomenda a castração para evitar câncer futuros de próstata ou de testículos. Então, já é um preventivo que a gente teria em relação aos tumores, né? Apesar da carga deles serem muito genéticas, o que a gente pode prevenir já é bastante importante. Estou lembrando de outros cânceres bem comuns, como o câncer de pele, no caso do bichinho por ter pêno. Exatamente, seriam as mesmas prevenções quanto as nossas, né? Principalmente animais de pele clara, que são expostos ao sol, têm muita predisposição a desenvolverem tumores. Principalmente região de mucosas, dos olhos, boca, é bem comum acontecer. Pensei em boca também e o sistema digestivo também? Sim, também afeta o sistema digestivo, sem dúvida. Então a gente pode ver que tem uma similaridade, só que aí, por exemplo, câncer de mama, existe o autoexame, né? E os bichinhos não podem fazer isso. É, mas os proprietários deveriam fazer em casa, né? Ah, o proprietário faz. Não pode ser o animal, exatamente. As mamas, quem palpa, digamos, uma vez por mês, vai saber quando tiver uma diferença, né? Principalmente das cadelas. Sim. Vai sentir um nódulozinho, um carocinho, assim como se fosse a mama de uma mulher mesmo. É normal a palpação. Ah, importante informação. Você tem que fazer isso em casa, né? Sim, deve fazer. Deve fazer. Olha, já vamos dar uma olhada, doutora, olha só. Olha a Luana, essa é a Luana. Tá bom, pode botar a pergunta da Luana, né? Doutora Karine, a Luana de Cachoeirinha pergunta. O cabelo do animal cai, isso pode ser um indício, por exemplo? Não, na verdade, deve ser relacionado à quimioterapia, que ela está perguntando, né? Claro. Na quimioterapia, os animais têm efeitos colaterais tanto quanto nós, né? Principalmente vômito após as sessões de quimioterapia, diarreia e alguns perdem pelo. Não é tão comum quanto um humano efeito colateral, mas pode existir. O mais comum é após a tosa, o pelo demorar para crescer, né? Não tanto somente a queda. Sim. Bom, tem mais... Daqui a pouco a gente passa mais. Mas vamos seguir no câncer de mama, porque eu tinha uma informação, a senhora pode confirmar, doutora? Se o câncer de mama seria o líder entre os pets. Sim, o principal. É o principal, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente já deu essa orientação para o tutor fazer o autoexame, mas, por exemplo... O autoexame não, né, gente? Por favor. Para fazer o exame, né? Estou com o autoexame na cabeça, mas o tutor faz, então. E no caso, por exemplo, de outros tipos de câncer, que aí, por exemplo, um câncer no sistema digestivo, é difícil da gente diagnosticar, né? Ou, pelo menos, visualizar o por toque. Sim. Qual seria o indício, né? Que a gente pode... Está doente? Normalmente, assim, o animal começa a apresentar os sinais clínicos, né? Que vão ser diretamente relacionados ao trato gastrointestinal. Vai ser vômito, diarreia ou vômito com sangue, pode ter fezes com sangue também. Enquanto isso, a gente vai começar a investigar. Claro. A primeira coisa que seria solicitado seria um exame de sangue geral, para ver um perfil de hemograma, um perfil de bioquímicos desse animal e solicitar uma ecografia. Na ecografia, a gente já tem bastante noção de onde pode estar localizado esses tipos de tumores. Se a gente não chegar a um diagnóstico conclusivo, nós temos ainda o auxílio dos raios-x. E também a gente já tem tomografia aqui no estado, que nos ajuda bastante no diagnóstico de tumores. No caso do câncer de próstata? Principal é palpação, né? A gente pode fazer a palpação nos machos, claro que vai ser feito por um especialista, por um veterinário. E mesmo assim, a ecografia nos ajuda muito a diferenciar até mesmo de um cisto, de um abscesso. Sim. Então, a gente precisa e os exames citopatológicos. Perfeito. E a partir de que... É comum em filhotes ou só a partir de uma certa idade, só com um cãozinho mais velho, é que a gente deve começar a prestar atenção? Hoje em dia, a gente já diagnostica alguns tipos de câncer em cachorros jovens. Sim. E gatos também. É raro? É. Mas a gente não pode deixar isso como um diagnóstico de lado. Mas o mais comum é em animais mais idosos. Por isso a gente sempre reforça, né? Uma visita anual ou semestral ao veterinário já pode ajudar bastante, né? Sim, com certeza. Bom, 9588-2374. Esse é o WhatsApp. A gente tem mais perguntas e você pode mandar a foto do seu pet. São os 15 segundos de fama do seu pet aí que está assistindo o Espaço Pet no Conexão RS. Não tem ainda ou tem foto, imagem? O pessoal pode mandar a imagem aí daqui a pouco, que nem a Luana nos mandou. A gente falou então já de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele, algum outro tipo de câncer. Porque eu estou lembrando de todos os cânceres que a gente fala. Por exemplo, câncer no cérebro, câncer no pulmão. E aí, claro, câncer no pulmão todo mundo já associa ao cigarro. Mas cachorro não fuma. Tem câncer no pulmão também? Tem, tem câncer no pulmão. É bastante difícil, né? Nós temos tumores primários no pulmão, mas é muito comum as metástases. Então, isso tem que sempre tomar cuidado. Sempre que um animal é diagnosticado com qualquer tipo de tumor, a gente solicita um raio-x de tórax, inclusive, para excluir qualquer nível de metástase. Bom, a gente sabe que o tutor responsável, assim que a gente fala, o dono antigamente se falava, né? A gente tem que ter responsabilidade em observar o bichinho, diagnosticar alguma coisa. Mas no dia a dia, na prática, a gente pode ajudar, por exemplo, péssimos hábitos. O que a gente pode fazer para tentar dar uma qualidade de vida e evitar um câncer, por exemplo? É que como tem câncer de diversas formas, né? A gente não tem como prevenir todos de uma vez só. Vou pegar um aqui, um exemplo. Alimentação. Aqui ele está sempre dando comida de ser humano, resto de comida. Isso pode prejudicar, causar algum tipo de... esse tipo de prática que as pessoas têm? Não seria o ideal. Sim. O ideal é sempre ele se alimentar de ração. Não tem nenhuma indicação para eles comerem comidas que a gente come, até por causa da parte de colocar muito sal, muito azeite. Tem alimentos que para nós não causa nada, mas para eles é tóxico. Por exemplo, cebola, alho, que não deveriam ser usados. E a gente acaba dando na comida muitas vezes. Bom, agora a gente falou de câncer de pulmão, eu estava lembrando que tem pessoas que fumam próximo ao bichinho. A gente fala do fumante passivo hoje em dia para o ser humano e por isso existe uma legislação para isso. Também nem pensar. Não, o ideal é evitar. Evitar. Evitar qualquer tipo de fumaça, incenso, fumaça de carros, de cigarro, tudo isso deve ser evitado. E aí já pensa no espaço onde o animal deve ficar. Exatamente. Também, né? Não um lugar, por exemplo, dentro da garagem, fechado junto com o automóvel, quando chega ou não. Tem mais... Olha aí, já chegou. Quem é essa aí, essa mocinha bonita? A Poli, é isso? A Poli de Canoas, mandando um beijo para a doutora. Parabéns. Conhece a Poli, doutora? Conheço. É a paciente, a Poli? A Poli é. Que querida. Olha só a Poli. Que raça é a Poli? Estou tentando identificar. A Poli é um Yorkshire. Yorkshire, né? E existem raças que são mais predispostas a um tipo de câncer? Sim, existem. Boxers, principalmente, desenvolvem muitos tumores de pele, os mastocitomas, que a gente chama. O Boxer, aquele do cara amassado? Exatamente. Ele é o nosso campeão dos tumores. Por que será, doutora? Se existe já alguns... Predisposição racial mesmo. Predisposição da raça mesmo, genético. É um fator multigenético. Alguma outra que a senhora lembre? Labradores tem bastante, beagles, poodles apresentam, principalmente tumor de mama, tumor na pele, por ter uma pele clara. É bom quem está nos ouvindo ou nos assistindo agora prestar atenção se tem essa raça e tomar cuidado específico com ela. O labrador, porque eu tive três labradores, me chamam a atenção. O que é mais comum para o labrador? Tumores de pele. Pele também. Pele também. Vamos chamar a pergunta no WhatsApp, 9588-2374. O Luiz Henrique Trindade, Porto Alegre. Doutora, câncer nos animais tem cura nas clínicas de animais? Como é que funciona? No hospital veterinário, acho difícil uma pet shop, né? Depende, né? Tem que procurar um lugar que possa fazer a remoção do tumor, se possível. Tem que ser muito bem localizado esse tumor, fazer a remoção e depois a gente vê se ele tem condições ou não de passar por uma quimioterapia. Os protocolos quimioterápicos são bastante longos. Tem protocolos que levam até um ano para o animal obter pelo menos parte da cura. Nem sempre obtém 100%. Mas normalmente são grandes centros veterinários que dispõem dessas terapias. Bom, a gente falou diagnóstico, hoje já evoluiu bastante. Tratamento também evoluiu bastante. Há um percentual de cura, assim, entre a gente poder... Qual o mais fácil, por exemplo, de se tratar desses cânceres? O mais fácil que a gente obtém em pura total é o tumor venero transmissível, que é o TVT. Que passa de um cachorro para o outro mesmo, às vezes pela lambedura de vulva e pênis ou pelo coito mesmo. Esse é o mais fácil. Esse é o mais fácil. O mais complexo, doutora. O mais complexo, os linfomas são bastante difíceis. Linfomas. Isso, os mastocitomas de grau 3 também são bem complicados. Lembrando os bons hábitos, sair com o bichinho, porque a gente tem hoje os bichinhos que são... Acreditem, essa sociedade ainda é tão sedentária que tem bichinho que está sedentário também. Que o dono não sai, vai ficando até mesmo obesidade. E comportamento sedentário para o animal também é de alto risco. Sim, com certeza. Com certeza. Então tem que passear com o bichinho, tá, gente? Vamos ver mais um. Mas está tão escuro que eu não estou vendo a preta, né? A preta está escondida. Tá bom. Olha, a preta da Diana de Canoas. Dauch é muito comum, né? O famoso linguiçinha. Sim. Esses tem... Porque a gente já tratou em outra situação, uma outra colega, uma outra oportunidade sobre o Dauch, especificamente na postura dele. Câncer de osso também existe? Existe, sim. O Dauch sofre porque ele tem esse corpo alongado dele? No caso do Dauch não é tão comum assim, né? A gente tem os osteossarcomas, que são os tumores ósseos, que são bastante comuns, relativamente comuns, e em Rottweilers, pastor alemão, esses animais... Mas de grande porte. O Fila, hoje eu tenho o Fila, que é pesado e grande também. Também eu tenho que estar atento a isso pra questão... E isso, vamos lembrar, o antigo já falecido, o Tiger, que era o mais velho, ele quando ficou velho começou a mancar. E a gente começou a notar isso. Só que, infelizmente, rapidamente ele faleceu. Mas está aí uma situação. Poderia ser, o fato dele estar mancando quando velho, pode ser um indício? Pode, é um dos sinais clínicos que apresenta do osteossarcoma. E ele é um tumor que causa muita dor. Então, normalmente, o tutor acaba procurando logo um serviço especializado. Pra pelo menos fazer o diagnóstico. E aí eu percebi que o cachorro começava a não se movimentar mais. Ele evitava se movimentar justamente pela dor, né? Agora um gato, né? A gente falou tanto de cachorro... Gatos também? Gatos também, tem tumores. Tem tumores. Essa é a pretinha que a gente está vendo. De quem é a pretinha? Olha só, estamos assistindo em Santo Antônio da Patrulha. A Mariana Reis Carvalho. Um beijo pra Mariana e pra pretinha. Agora é o momento cat. Agora é o momento pet. Com cat. É isso aqui. Aí, ó. É a rexanta. Rexanta. Essa é a novidade. E é sedentária. Já está dizendo a dona. A Bárbara de Porto Alegre. Que a rexanta não gosta muito de sair desse banco. Gatos também. Também tem tumores. Tem tumores. Alguma orientação diferente pra eles, por exemplo? Já que eles vivem sempre no mesmo... Eles não são de sair muito, né? De a gente passear com eles, por exemplo. Como é que a gente reduz o sedentarismo? Brinquedos? Brinquedos. Tem que estimular brinquedos, né? Às vezes brincar com outros gatos. Nem sempre eles vão aceitar. Sim. Mas estimular que brinque. Muito do gato é porque a gente acaba não estimulando ele. Ele quer ficar na dele, a gente não mexe. Não é do gato isso. Não, mas tem que estimular. Ele é bem ativo. Na natureza dele, ele passa o dia inteiro caçando bichinhos, insetos. Então, em casa, realmente, ele fica sedentário. Me ajuda, doutora. Porque eu nunca tive gato, então eu não tenho muita experiência. Tem mais um gato? Olha os lindos que nem os meus. Quem é essa... Não mandou o nome? Manda o nome. Tem que mandar o nome, gente. Do tutor e do bichinho, né? Olha a gataiada linda, hein? Pois é, linda. Não preteou o olho da gataiada, não. Está bem azul. Bom, doutora, para os gatos, agora vamos ser mais específicos, né? Algum câncer que é mais característico deles? Os linfomas. Os linfomas também. É bem comum. Tem uma doença dos gatos que é a leucemia viral felina, que a gente chama de felve, né? Na clínica. Que é bem comum eles desenvolverem linfomas quando tem essa doença. Essa doença é transmitida pelo contato entre gatos. Então, é ideal que todos que tenham gatos em casa façam o teste. É um testezinho rápido que se encontra nas clínicas veterinárias, né? E com isso a gente já consegue fazer um pré-diagnóstico da doença e ela, posteriormente, pode gerar um linfoma. Sim. Então, tem que cuidar bastante com isso. Eu tenho pressão, às vezes, porque o cachorro busca muito o contato. Porque eu só tenho cachorro, não tenho gato. E, às vezes, o gato fica um pouco mais distante. As pessoas costumam dizer que o gato é mais independente. É mais fácil de diagnosticar, por exemplo, o gato tem que procurar ele pra poder enxergar. Sim. Se ele estiver doente, ele vai se esconder. No gato é bem mais difícil, no caso, de diagnosticar. Porque o gato, na natureza também, ela é uma presa, não só um predador. Então, ele não demonstra sinal clínico tão fácil assim. Sim. O cachorro, qualquer coisinha, ele já chega pra perto da gente, já quer demonstrar, sente uma dor, um desconforto. O gato, não. O gato, ele acaba escondendo esses sinais. E a gente só vai ver, realmente, quando ele já está tomado de tumores. Mas, reforçando ainda, mais importante ainda, a presença do tutor. Com certeza. Que está sempre observando. E mesmo nas gatas, também é recomendada a castração. Deve ser feita a palpação das mamas, né? A neca delas é muito mais comum, mas as gatas acontecem também. Bom, pelo que eu entendi, antes da gente passar pra pergunta, fundamental, hoje a senhora indica, com maneira preventiva, uma ação preventiva, é a castração. Isso. Isso é importante a gente falar. Com certeza. É a questão hormonal, né? Vamos ver. É o Tyson e o Renteria. Nem vou perguntar se são colorados, né, Pipoca? Nem vou, né? Tyson e Renteria. Tá bom. Aí, dois ídolos colorados cuidando da casa. Tô vendo que tô cuidando muito da casa, olha só. E a sarna, através do sangue, tem cura ou fica com o cachorro? No caso, eles devem estar falando sobre a sarna demodéssica, né? Que é uma sarna que passa da mãe pro filhote, né? Não é necessariamente pelo sangue, é pelo contato do filhote lá que nasce com a mãe, que possui a sarna demodéssica. Sim. Tá? Ela não tem cura. Ela acaba ficando sempre com o cachorro e ele pode passar pros seus filhotes também. A gente consegue fazer a manutenção dela e o controle. Mas cura total a gente não consegue alcançar. Bom, vamos fazer o seguinte. Acho que a gente vai pra uma recomendação final pra quem tá em casa. É importante que as pessoas já sabem que bichinhos, os pets, podem desenvolver câncer. E a gente tem que estar muito atento. Primeira coisa, castrar. E a segunda, sempre observar o que tá acontecendo, né, doutora? Exatamente. Ficar atento a qualquer tipo de sinal clínico. E visitar o veterinário, nem que seja uma vez por ano, pra fazer o... Pra fazer os exames de rotina. Pra fazer os exames de rotina. E por favor, né, doutora? Doutor responsável. Exatamente. Se o bicho ficar doentinho, não vai jogar ele na praça, não vai deixar ele na fila hospital. Não, nem cansar. Por favor, né, gente? Eles merecem, nos dão tanto carinho e a gente tem que tratar eles com dignidade. E é possível hoje a cura. Em alguns casos. Em alguns casos. Em alguns casos é possível. É. Tem casos que a gente não consegue curar, mas a gente consegue já dar uma sobrevida com qualidade pra esse animal. Acho fundamental, né, doutora? E aumentar a expectativa de vida também. Sem dúvida. Aumentar a expectativa e, como eu disse, carinho. Eles dão tanto carinho pra gente, não é no momento de doença e dificuldade que a gente vai fazer isso, né? São da nossa família. Doutora Karine, muito obrigado pelas... Eu sei que o assunto é super difícil de explicar em 15 minutos e bastante técnico, mas eu acho que a gente teve, né, um... Evoluiu na conversa e as pessoas, principalmente hoje, entendem que pode acontecer isso com o seu bichinho. Basta a gente ser cuidadoso e observador, não é? Isso mesmo. Obrigado, doutora. Parabéns pelo trabalho, seja sempre bem-vinda. Obrigada. 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 Obrigada.